Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha hoje tocar o seu coração e te fazer muito feliz. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos clamar a Deus para que Ele abençoe o seu coração e que cure e restaure as suas feridas sentimentais e o seu relacionamento amoroso. Vamos pedir para que o Senhor traga a pessoa certa para você entregar o seu coração para formar uma família linda de acordo com os teus mandamentos e segundo a tua vontade. Então já deixe o seu pedido de oração junto com seu nome aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para que a palavra de Deus alcance e salve mais vidas. Senhor, restaure e renove a minha vida sentimental em nome de Jesus. Repita com fé para profetizar a sua bênção. Senhor, restaure e renove a minha vida sentimental em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a tua presença e sentir o teu amor em nossas vidas. Precisamos de ti, meu Deus, e necessitamos do teu conforto e da tua ajuda para os momentos mais difíceis. Clamamos, Pai querido, para que tenha misericórdia de nós e que perdoe todos os nossos erros e defeitos. Ensina-nos, Senhor, as tuas verdades e nos faça conhecer a tua justiça. Mostre-nos, Pai, como aprender com os teus ensinamentos. Permita-nos, Senhor, andar pelos teus caminhos e seguir os teus passos. Fortaleça, meu Deus, as nossas fraquezas e nos ajude a seguir em frente, diante de todas as lutas e obstáculos. Porque o Senhor é o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho agora te pedir para que coloque a tua mão sobre cada pessoa que me acompanha em oração e derrama as suas bênçãos de amor, de cura e de restauração. Pai querido, muitos estão sofrendo por mágoas e ressentimentos do passado, de amores violentos e traumáticos e de noites escuras de solidão e de total desespero. Então toca, Senhor, em cada coração machucado e coloca o teu bálsamo curador. Tira toda a dor e todo o trauma do passado. Apaga as desilusões e ressentimentos de amores conturbados. Cessa, meu Deus, com todo o sofrimento e traga a esperança de dias melhores. Entra, meu Pai, em suas mentes e leva embora todos os pensamentos negativos e tudo o que não pertence a ti. Toca, meu Deus, no mais profundo da sua alma e purifica os sentimentos sombrios que estão atrapalhando os teus planos de se realizarem na sua vida. Desfaz, meu Deus, todo o laço de morte. Elimina, Senhor, com todo o trabalho de macumba, de feitiço e de bruxaria que porventura fizeram para te destruir. Joga por terra, Pai querido, todo olho grande que colocaram nas suas conquistas. E expulsa, meu Deus, toda a força maligna que está agindo contra os seus propósitos. Entra, Senhor, com a tua providência na vida desta pessoa e muda a tua história. Restaura o seu casamento, meu Pai, e traz de volta este esposo ao seu lar. E recupera a alegria dos seus filhos, que já sofreram tanto com brigas e conflitos. Fortalece, meu Deus, esta união e traga o abrigo do teu amor e da tua paz. Venha, Senhor, com um novo e grande amor para esta pessoa que já não aguenta mais estar sozinha. Alguém que seja temente a ti e que siga os teus mandamentos. Próspera os teus caminhos, Senhor, e traga abundância para a sua vida. Enche de fartura a sua casa e abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que tome em tuas mãos. Todos os pedidos de oração colocados aqui neste canal e realiza cada um. Pai querido, a tua palavra nos diz em Daniel, no capítulo 10, versículo 12. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Então, Senhor, nos ajude a esperar em ti com paciência pela resposta às nossas orações. Aumenta, meu Deus, a nossa fé em ti, para saber que quando oramos, o Senhor escuta o nosso clamor. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a orar e a não desistir, por mais que tenhamos que aguardar a tua resposta ou enfrentar todos os obstáculos que o inimigo coloca em nosso caminho. Por isso, meu Deus, entregamos agora a ti todas as nossas lutas em tuas mãos. Pois somos fracos, Senhor, e necessitamos da tua força para enfrentarmos com fé as circunstâncias e desafios da vida. Afasta-nos, meu Deus, de todos os inimigos que rondam ao nosso redor. Solta as amarras que nos prendem e nos impedem de seguir adiante. Afasta de perto de nós, meu Pai, todo assalto, acidentes e balas perdidas. E leva embora todas as armadilhas de Satanás. Tira, Senhor, tudo o que não pertence a ti. Joga fora com toda a obra do maligno e nos mostra o caminho a seguir. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do nipotente, descansará. Direito, Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pouei em Etiro Alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela eu retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, a tua providência já está vindo agora. Para esta pessoa que orou aqui comigo. O Senhor já está restaurando casamentos em crise, recuperando tudo que o inimigo destruiu, reconstruindo famílias, trazendo amor, a paz e a harmonia e transformando tudo com o teu poder. O Senhor já está enviando a pessoa certa para a sua vida, para te fazer muito feliz e para juntos formarem uma linda família debaixo das suas bênçãos. As forças do mal partirão em retirada da sua vida, porque o Senhor assim ordenou. Deus já está te abençoando de todas as formas, abrindo todas as portas para o seu emprego de carteira assinada. E liberando todos os caminhos para a prosperidade e sucesso que você tanto merece e deseja. O Espírito Santo de Deus está agora sobre você, te fortalecendo, te amparando e te entregando a tua desejada vitória. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.